Governo nomeia Florentino Matheus Soares Ferreira, Presidente e Conselho Diretivo da ANPM, Presidente Sessante, Gualdino do Carmo da Silva, Niamandato, Ramata e Aloron, Tolunulo, Fulanzuinho, Tinané. Lihusi, Sormuto, Conselho Ministro Ordinário, Preside-Russi-Chefe, Governo, Taur Matanruak, e a Palácio Governo, quarta-feira, aprova nomeação Florentino Matheus Soares Ferreira, para Presidente e Conselho Diretivo da Autoridade Nacional Petróleo, no Minerais ANPM. Florentino Matheus Soares Ferreira se lidera no Gera ANPM, durante Tinanhat, onde troca Presidente Sessante, Gualdino do Carmo da Silva, Niamandato, Ramata e Aloron, Tolunulo, Fulanzuinho. O Governo nos aprova nomeação para o Sr. Florentino Matheus Soares Ferreira, para cargo da Presidente e Conselho Diretivo da Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, para a ANPM. Niamandato, Batinanhat. Niamandato, a ANPM, para a instituição reguladora para os setores de indústria, petróleo e recursos minerais. A Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, a ANPM, anexam o Instituto Público, nebecria Rússi, Decreto-Lei Número Ruanulo Rescindito, barra Rihundro Sanulo Rescindia, constitui Rússi, segundo revisão, Decreto-Lei Número Ruanulo, barra Rihundro Aualu. A ANPM é uma responsabilidade para a gestão no Regulamento de Atividade Petrolífera na Exploração Mineira e Timor-Leste. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, barra Rihundro.